Quando meu marido bebe, não consigo tratá-lo bem. Minha vontade é colocá-lo na rua. Ele fica muito implicante. O que devo fazer? Sair e deixá-lo à vontade em casa? Olha, Tânia, eu acho que tem que achar um meio termo, tá? Quando ele bebe, você não tem a obrigação de tratar ele bem e você não tem o direito de tratar ele mal. Agora, você pode não estar com ele. Bebeu? Não vou estar com você. Sumi. Eu vou ler, eu vou assistir TV, eu vou fazer outra coisa, eu vou começar a aprender a falar francês, sei lá. Eu vou viver a minha vida de uma forma que seja agradável para mim. Nesses momentos que você bebe, eu não vou estar com você. Mas eu amo muito você, Joãozinho. Amo muito você, você é muito legal. Eu adoraria estar com você em outros momentos. Focando na solução, focando no positivo. Não é sair e deixar ele à vontade em casa. Não é ficar à vontade em casa. Deixar ele à vontade em casa, ele vai ganhar mais espaço. Não. Não é também assim. A gente vai conversar sobre nossas preferências. Ele também não tem o direito, né? Aí é o combinado do relacionamento. Ele também não tem o direito de invadir o seu espaço. E aí vocês vão falando sobre o relacionamento. Falando sobre o relacionamento e sobre os dois se sentirem bem, você já está falando sobre álcool. Às vezes você pode tocar no assunto álcool, às vezes não. Mas todos os caminhos vão levando a Roma. Que é parar de beber. Não vai rolar, Joãozinho. Você vai sentir, Joãozinho. Eu não preciso falar para você antes da hora, mas você vai sentir que a vida é muito melhor sem beber. Eu não preciso falar para você antes.